Vem, vem, quero ouvir, vai dentro do baile pra dançar, 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 sem essa de brigar Nós queremos ver você se dirigir, você foi de ar de bambu e a galera do Tachiri Quero ouvir, quero ouvir, vem, vem, vamos lá, vai dentro do baile pra dançar, 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 dançar Sem essa de brigar, nós queremos ver você se dirigir, você foi de ar de bambu e a galera do Tachiri A parada é o seguinte, a gente tem uma música junto, né, a favela alombrou, lembra? Pô, ele é meio doido, tipo, ele falou, pô, a música é assim, aí teve uma ocasião que eu cantei a música toda errada Na cadeia, nós quisemos chorar, mas vamos mandar lá, é tipo assim, ó A favela alombrou, vê se eu aprendi Alombrou, e foi nessa que o bonde formou A favela alombrou, neguinho, alombrou E foi nessa que o bonde formou A equipe tocou, deu uma granada, explodiu E foi nessa que o bonde Quem via a casa aberta E pra dia O sítio da mão do chão Se que virou muita gente Só sei que o clima tava Já tá quente